No coração de Jakarta, Tonkoh era como tantos outros bairros ribeirinhos. Construções ilegais enchiam as margens e uma enorme quantidade de lixo serpenteava pela favela. Mas uma série de despejos levou o governo da capital, voltado para o combate de inundações anuais, a estimular a mudança dos moradores. Reduzimos pela metade o tamanho de nossas casas, tornamos o meio ambiente mais verde, limpamos os esgotos, não jogamos mais lixo no rio e até fazemos nosso próprio adubo. Com 13 rios, Jakarta sofre com enchentes todos os anos. Em 2015, 8 mil famílias foram despejadas e as casas destruídas. As pessoas estão se unindo com a mesma visão, não apenas para dizer não aos despejos, elas estão oferecendo alternativas. Mas apesar da mudança, o governo parece disposto a manter a rigidez. A prioridade naquela área é reorganizar as margens dos rios, realocando as pessoas. O esforço para retirar os moradores parece ter diminuído à medida que o governador se concentra na campanha de reeleição. Por enquanto, este oásis continua sendo um modelo de vida limpa e verde, na esperança de manter os tratores bem longe. Obrigado. 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 Obrigado.